Deixa eu ver aqui, eu vi que o D. Ames, é isso mesmo, o D. Ames, com D. E. Ames, ele, ele diz que eu, eu, deixa eu ver aqui, ele fez uma crítica aqui, interessante, deixa eu ver aqui que o D. Ames botou, que eu viajo um pouquinho, tio Chico viaja lindo de vez em quando, deixa eu só entender aqui o contexto, tá, D. Ames, D. Ames, com D, tá, ele diz assim, kkk, quem quer rir tem que fazer, tá, tá. O D. Ames, ele diz aqui, G310 vai ficar nas duas revisões e vender, e é a mesma premissa, gasta demais. E eu viajo, D. Ames. Tá bom, eu acho que você não entendeu o que eu quis dizer, D. Ames. E, ah, é porque, ah, entendi, o D. Ames, ele é um dono de posto. Tem um MT-03, sou dono de posto, MT-03. Fala pra mamãe pagar seu cartão, ó. Eu vou pra balada, eu sou dono de posto, MT-03. Sou dono de posto, minha mãe paga o cartão. Eu sou dono de posto, minha mãe paga o cartão. Ô, James. Sou dono de posto, MT-03. Ô, James. Sou dono de posto, eu vou pra balada. Ele diz que até gravou. James, pode gravar, manda pros grupos lá de MT-30, RT-30, igual a você. A mamãe paga o cartão. Ô, James. Manda um áudio aí, James, pra gente ouvir. James, tá? Não é James, né? É James com D. Manda aí, fi, um áudio pra gente ouvir você, pra gente rir um pouquinho. Diz aí, defende aí sua bosta de sua moto aí, R3, que ele diz que ele faz 27 km por litro só se for lá no jardim da casa da sua mãe. Entendeu, James? Você dando voltinha assim, ó, assim, em círculos, devagarzinho. Você faz 27 km por litro no jardim da casa da sua mãe, né, James? Que ainda por cima deve pagar seu cartão e sua gasolina. Ah, James. Ah, se lascar, fi. Um beijo pra você, viu, lindão? Eu não viajo, não. Eu tenho consciência do que eu falo. E eu faço essa parada aqui há anos. E tudo é baseado em fatos. Vai lá no OLX, vai no WebMotors, vai em tudo quanto é lugar. Você vai ver, dono de MT-03 e R3, ele tem uma coisa chamada orgulho. Orgulho de que fez cagada. Orgulho de que sabe que fez caca. Você entendeu, fi? E esse orgulho, ele passa só depois que ele vê que a bosta já passou do limite. E que ele já tá afogado em bosta. Que ele só tá respirando pro canudinho. Igual você, James. Você deve tá charcado de bosta até o último fio de cabelo. E tirando onda de porretão, entendeu? Cara, você sabe que essa moto é legal pra se divertir, cara. A moto é ótima, não quebra. É linda. E eu nunca fiz uma crítica técnica a esse motor. Procura aí. Todos os vídeos que eu fiz. O que eu encontro é um monte... E aí eu não tô falando de você. Mas eu encontro um monte de babaca que fica defendendo... Não é o James, não, tá, gente? O James, ele fez a brincadeira dele lá. Fez a crítica. Mas eu não tô falando do James, tá? O James, ele fez a crítica. Mas tem um monte de gente idiota nos comentários dos vídeos que eu fiz. Mas defendendo, sabe? Mas defendendo de forma infantil. Lembro, não é o James, tá? Mas defendendo de forma infantil essa moto. Ah, porque você não sabe de nada. Você ir xingando, me xingando. Eu vejo que... Quem faz isso é porque não tem intelecto pra poder dialogar. Pra poder rebater, dizendo, não, a moto é assim, a moto é boa. Tá, boa como? Faz 18 por litro? Eu tenho um carro que faz 16, velho. Um carro com 4 rodas. Pesa menos de uma tonelada. Faz 16, eu já fiz quase 18. Num carro. Ou seja, um MT-03. Se eu botar um do lado do outro, testar, fazer o teste mesmo de autonomia, meu carro ganha. Botar a mesma condição de um MT-03, meu carro ganha. Aí vem esse povo de MT-03, fica querendo... Sabe? Defender o indefensável. Eu gosto dos caras de MT-03 e R3 que falam assim, ó, eu sou dono de posto mesmo. Ele falou, o próprio James entrou na brincadeira. E, ó, galera, é brincadeira. O James, ele tá na vibe aqui do canal, tá, gente? E um beijo, James. E o James, ele botou, eu sou dono de posto consciente, entendeu? E a gente tá aqui na brincadeira. Mas tem dono de MT-03 como o James, que é consciente. O cara sabe que tá na bosta. Tá encharcado de bosta. E aí quer essa moto pra usar dia a dia. Aí ele fica com aquele orgulho, peido preso, sabe? Aquele peidinho preso, sabe? Quando você tá jantando com a família e você tá com aquele peido pra explodir, fedido com uma zorra e você não pode ir pro banheiro porque todo mundo vai saber que você vai peidar. Aí você fica assim, ó. É o James. É a galera que tem MT-03 que fica defendendo. Tudo peido preso. É isso mesmo. Vai lá. Tem um MT-03 Sou dono de posto MT-03 Sou dono de posto Eu vou pra balada Eu sou dono de posto MT-03 Sou dono de posto Minha mãe paga o cartão Eu sou dono de posto Minha mãe paga o cartão Ai, ai, viu? Beijo, James, seu lindo Valeu, velho Leva pro coração, né, hein, filho? Leva pro coração, não Mas 27 você só faz no jardim da casa da sua mãe Com todo respeito É o Jefferson de Juazeiro e ele vai dar uma resposta pro James que é dono de posto, tá? É a resposta aqui do Jefferson de Juazeiro pra James dono de posto Boa noite, Chico Oi, Jeff Tudo bom, meu filho? Tudo bom, é filho do Jeff Um beijo Um beijo, lindão Chico Manda um aí dentro pra de James, vai Aí dentro de James De James Tua moto MT-03 faz 27 km por litro Mas é híbrido, né? Aí dentro Tu anda nela 100 metros e empurra ela mais 100, né? Adoro Valeu, filho Aí dentro, James Meu, aí dentro Aí dentro Tchau Tem um MT-03 Sou dono de posto MT-03 Sou dono de posto Eu vou pra balada Sou dono de posto MT-03 Sou dono de posto Onde a mãe paga o cartão Eu sou dono de posto Eita Ai, delícia, velho Eu amo meus inscritos, velho São os piores do YouTube Piores impossível Ai, meu Deus Deixa eu botar aqui Deixa eu ver vocês aí no chat Antes de... Cadê vocês aí? Vamos lá Cadê? Ô, James Seu lindo Um beijo Um beijo, lindão Ele tá dizendo que É normal Dele é 19, 20 km por litro No jardim da casa da mãe dele James, um beijo, lindão Beijo Gente, James tá levando a brincadeira aqui Tá, gente? Ele tá fazendo a zoeira com o James aqui Mas ele tá na zoeira, tá? E ele tá aqui no espírito do canal O espírito do canal é esse Ó, Luizão Luiz Souza Um dos inscritos mais porre que eu tenho Mas que eu adoro Beijo, Luizão Seu lindo Quero comprar o MT-03 Mas só posso via consórcio 84 vezes sem entrada Pois é o melhor jeito que achei Nas parcelas cabelo e no orçamento O que acha? Será minha primeira moto Zoeira Um beijo, Luizão Seu lindo Robinho, direto dos Estados Unidos Tio Chico Eu me consultei com você Há um tempo atrás Sobre três possibilidades De comprar uma moto Seria a Versys X300 A MT-03 Ou a Z400 Só que eu moro em Miami E eu fui procurar o seguro Eu fiz a pesquisa Antes de pensar nessas três motos Enquanto eu estava pensando Nessas três motos E o seguro da Z400 É absurdamente mais cara Do que as outras duas Você na época Me recomendou a Versys X300 Porém A Versys X300 Era quase dois mil dólares Mais cara Do que a MT-03 E o seguro Seria um pouco mais barato Eu optei pela MT-03 Eu sei que você não gosta Dessa moto Porém essa moto Na minha mão Aqui em Miami No uso frequente Diário Ela está com um consumo De 26 a 27 km por litro Transformando né De milhas por galão Para quilômetros por litro Ela está dando entre 26 e 27 km por litro Então assim Eu não sei se a diferença de combustível Daqui a qualidade do combustível Daqui dos Estados Unidos Para a qualidade do combustível No Brasil Que faz essa grande diferença Entre o que as pessoas no Brasil Relatam em consumo A respeito dessa moto Mas sinceramente Estou muito satisfeito A moto É a moto De dois cilindros Mais barata Do mercado americano Hoje É a MT-03 Com seguro Muito bom Em termos de Custo-benefício É uma moto Muito boa Para o meu uso Dia a dia Eu faço um percurso De aproximadamente 80 km por dia E de volta para o trabalho Ela está fazendo 26, 27 km por litro Então assim Seria o caso Da diferença de combustível Ou seria o caso Do usuário Porque eu não sou mão de alface Eu também não fico Botando a moto Para cortar e giro Eu não preciso disso Eu uso de uma forma normal Mas eu não sou lento Eu não ando com a moto Parecendo a vovózinha De 90 anos No meio do trânsito Para economizar combustível Entendeu? Então assim Seria o caso Do combustível Ou seria o caso Do usuário É uma pergunta Porque assim Eu vejo muita gente Falando nisso Mas na prática Eu realmente Estou muito satisfeito Com a moto Não é o que as pessoas Estão relatando Que está acontecendo Comigo aqui Então eu realmente Estou considerando A diferença do combustível Seria essa A grande diferença Grande abraço Para você E sucesso Com o canal Beijo Robinho Tem mais aqui Só para complementar Tio Chico O meu trajeto Para o trabalho Dá 40 km Indo 40 voltando São 58 semáforos Eu já contei isso Sim Então é o tempo todo Trocando marcha Acionando freio E embreagem E tem alguns trechos É lógico Highway Por conta de uma Engenharia de trânsito Um pouco mais inteligente Eles fazem É lógico que você Pegue alguns semáforos Digamos 6, 7 Semáforos Verde Seguindo Que você consegue Colocar 80 90 km por hora É tranquilo Dá para fazer isso Aqui no meio urbano E é lógico Que lá na frente Você vai reduzir Você vai parar E você vai recomeçar Tudo de novo Mas assim É O uso intenso Dela no No meio urbano Aqui em Miami Que é um Porra O trânsito Está muito 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 complicado É muito Pesado Digamos assim Ela faz entre 26 e 27 km por litro Eu acho Que seja Realmente A diferença De combustível Porque Está muito discrepante Isso Valeu aí Um abraço Robinho Um beijo para você Robinho Sempre participa aqui Das lives Um beijo Robinho E eu lembro muito bem Dessa sua dúvida E vamos lá MT-03 Ela A MT-03 Daí dos Estados Unidos E aí eu vou Eu vou especular aqui Porque eu não tenho Essa ficha técnica Exata De Cavalaria Torque E o mapa Como é que está O mapa Dessa moto Principalmente o mapa Eu não tenho Essa questão técnica Mas eu vou deduzir Primeiro A moto A MT-03 Americana Eu acho muito difícil Que ela seja Do mesmo Que tenha O mesmo mapa De um MT-03 Europeia Aí Eu repito Estou especulando Mas eu acredito Que não Porque as leis De emissões De poluentes Da Europa São diferentes Dos Estados Unidos Bem diferentes Que é completamente Diferente Da lei de emissão E ruído Do Brasil Inclusive A lei de emissão E de poluente E ruído Do Brasil É a pior A lei de emissão De ruídos É a pior No mundo É a mais restritiva Que faz com que a moto Perca cavalaria Perca tudo Que você imagina De potência Torque Tudo Aqui no Brasil É tudo muito restritivo Então as marcas Elas tendem a diminuir Potência A diminuir tudo Para poder passar Nas leis De emissões de gases E ruído Então com certeza A moto brasileira A MT-03 Qualquer moto brasileira Ela vai ter um perfil De estequiometria De mapa Diferente De uma moto Norte-americana E até mesmo Em alguns casos De uma moto europeia Sendo que o nosso país Ele está muito mais Harmônico Com a Europa Não está ainda 100% harmônico Em relação a essas leis Estará 100% harmônico Com as leis De emissões De gases poluentes A partir de 2026 Mas em relação A emissão De ruído O Brasil É o pior país De todos É o mais restritivo E as leis São absurdas São loucas E isso atrapalha Muito na nossa diversão Na potência da moto Acaba a moto Consumindo mais Sendo mais restritiva Restrita E aí São alguns fatores Que você afirmou Robinho Um deles É a qualidade da gasolina Vai ter gente aqui Dizendo que a gasolina brasileira É maravilhosa Mas não é Tanto que a gente tem que ter Quando a moto Vem pra cá Tem que ter Carro Moto Fabricado Lá fora Importado Tem que ter A tropicalização Que é Modificar a estequiometria Misturar combustível Pra poder se adequar E não dar pipoco Não dar Pré-detonação Então sim O combustível É o primeiro fator Sendo que nos Estados Unidos Também tem Qualidade de combustível Tem combustível pior Tem combustível melhor Mas em tese O combustível norte-americano É melhor do que O combustível brasileiro Isso é fato Em relação A essa Eu não vou entrar Em detalhe de octanagem Enfim Não vou entrar nesse detalhe E aí vai ter gente Concordando Gente discordando E pra isso que Também funciona aí Todo o debate Mas é a minha opinião Outro ponto também Robinho É o seu peso Seu peso também Favorece Você a ter Eu não sei seu peso Mas pode Favorecer também A você ter Esses 26 27 km por litro E também Como eu disse São três fatores Pode ser o seu peso Mas aí Pode ser que você tenha O peso de um brasileiro Convencional mesmo Até ser mais pesado E aí realmente Cai por terra Essa minha tese Mas aí vem duas teses Que é O mapa dessa moto Como essa moto Ela está configurada Para o mercado norte-americano Sem as mesmas restrições De emissões de gases poluentes E de ruído Que nós temos aqui no Brasil E a questão da qualidade Do combustível Então isso faz Toda a diferença Faz toda a diferença Para uma motocicleta Tanto que Uma Harley Aqui no Brasil Ela consome mais do que Uma Harley original De fábrica Ela consome muito mais Do que quando você Leva para remapear A minha por exemplo Eu tenho uma Sportster 1200 Ela faz aí Na mão de alface 19 18 km por litro Na mão de alface Ela remapeada Com a mesma mão de alface Faz 21 22 Meio urbano Remapeada E aí o que é remapeada? Você colocando stage 1 Você trocando filtro Colocando a ponteira E remapeando Ela vai para 21 22 km por litro Na cidade Na mão de alface Olha a diferença Por quê? Porque você tirou Todas aquelas restrições Que tem originalmente Na moto No Brasil Para que ela seja Homologada Eu estou falando de Harley Tá? Harley É um É uma moto Extremamente beberrona Então é só Para vocês terem uma ideia Então imagina Uma MT-03 Que é mais leve Menos potente Do que uma Harley Então com certeza E a relação Peso-potência É muito melhor Com certeza Quando uma moto Dessa tem Uma mapa Diferente Uma gasolina De melhor qualidade Ela vai entregar mais Agora quando Eu ouço Ou leio Um comentário De um brasileiro Com uma moto Nacional Falando que faz 27 26 km por litro A gente sabe que é mentira Ou então o cara Ele empurra a moto Ele vai empurrando Deixando o odômetro lá E ele faz as contas Depois Aquelas contas de mentirinha Robinho Um beijo para você Depois manda mais informações De como é que está O consumo Tenta passar depois Com o tempo Mais informações Da sua utilização Da R3 Um beijo para você Obrigado pela Pela informação Olha só Quem mandou Mensagem para nós Ele O G Ames Dono de posto Daí tio Chico Seu mal acabado E aí Apesar dessa promoção Sai do meu nome É quem mesmo Daí tio Então não cara Assim Infelizmente Minha mãe não paga Minhas contas Não sei Que a mãe vai pagar E Com a faculdade Fica mais difícil ainda Mas assim Estou há 3, 4 meses Com a R3 E só felicidade Andando bastante Esse 27 de consumo Realmente fiz 27 de consumo Na bomba de combustível No posto de confiança Porque o pessoal Sempre falava do consumo Me assustei um pouco E tal Daí fui fazer E fiz esse consumo Mas assim Fiz 27 Apenas uma vez Não tenho paciência Estou tendendo a 90 por hora Na BR Eu moro aqui em Santa Catarina No extremo sul A gente é banhado aqui Pela BR-101 Então a estrada É excelente E a minha ideia É daqui a um Dois anos Estar pegando Uma ZX6 Então Não estou muito preocupado Em gastar gasolina Porque eu também tenho Uma CG-150 Sport Quando é para fazer Rolezinho diário Também utilizo ela Valeu James Um beijo para você Obrigado pela espirituosidade Eu gosto disso Eu gosto quando a galera Não leva para o coração Leva na brincadeira Mas a gente tem que zoar Não é, James? Tem um MT-03 Sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto Eu vou para a balada Eu sou dono de imposto MT-03 Sou dono de imposto Não, a mãe dele Não paga o cartão dele James, um beijo para você Obrigado pelo relato Eu vou dar O direito de você Pelo menos alegar isso aí Da dúvida Vou dar o direito da dúvida Porque você está alegando Você falou da 101 Você disse que só também Conseguiu uma vez Quem sabe Talvez tenha sido Ilusão de ótica Ou a conta errada Mas brincadeiras à parte James, um beijo para você Obrigado pela participação Pela espirituosidade Levou na brincadeira Não levou para o coração E é isso aí Curta a sua moto Você comprou a moto E você tem uma outra moto Para o uso diário Então você usa a moto Exatamente para Se divertir E é isso Se livra dessa bosta Um beijo James E essa aqui é uma singela Homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Obrigado